Música No longo infantil As Aventuras de Tadeu foi indicado a 5 categorias do prêmio Goya, o Oscar Espanhol, e se tornou um verdadeiro fenômeno de público. Tadeu é um trabalhador simples, mas de espírito aventureiro e sonhador que vive em Chicago, onde ele é confundido com um arqueólogo muito conhecido e por causa disso é enviado para uma expedição no Peru. Lá ele precisa inventar uma organização criminosa especializada em roubar tesouros e que deseja agora saquear uma mítica cidade inca que acaba de ser descoberta. Para impedir que isso aconteça, Tadeu conta com a ajuda de seu fiel cachorro Jeff, da professora arqueóloga Sarah e do guia Fred. As Aventuras de Tadeu podem ser conferidas em 3D às 3 horas da tarde deste sábado e domingo. A classificação é livre. As Aventuras de Tadeu em 3D Sabe de uma coisa? Em pouco tempo eu vou ser adulto e não vou ter mais medo, cara de múmia. Já se você prefere assistir a um filme de fantasia, a opção é o Cirque du Soleil e outros mundos. Do picadeiro para as telonas, o visionário cineasta James Cameron e o diretor Andrew Watson convidam você e sua família para uma nova aventura em 3D, Cirque du Soleil e outros mundos. Um casal jovem é separado e precisa enfrentar uma jornada pelo mundo fantasioso impactante do Cirque du Soleil para encontrar um ao outro, enquanto a plateia experimenta a imersão na tecnologia 3D que vai permitir que eles pulem, saltem, nadem e dancem com os acrobatas. O filme pode ser conferido às 5 horas da tarde deste sábado e domingo. A classificação é livre. Já se você gosta de assistir a um filme de ação, a dica é o sucesso de bilheteria João e Maria Caçadores de Bruxas, um dos filmes mais vistos pelos cinemas do Brasil no mês de fevereiro. A releitura da história do conto de fadas mostra os órfãos já adultos como dois caçadores de bruxas. Após 15 anos do traumático incidente envolvendo uma casa cheia de doces, os irmãos formam uma dupla impecável que migram pelo mundo procurando e matando qualquer coisa que voe sobre uma vassoura. João e Maria Caçadores de Bruxas tem censura de 14 anos e também pode ser conferido em 3D no sábado e domingo às 7 horas da noite. E continua em cartaz as aventuras de Pi, que venceu as categorias de fotografia, melhor trilha sonora original, efeitos visuais e de melhor diretor do Oscar 2013, a maior premiação do cinema mundial. Pi Patel é filho do dono de um zoológico localizado na Índia. Após anos cuidando do negócio, a família decide vender o empreendimento devido à retirada do incentivo dado pela prefeitura local. A ideia é se mudar para o Canadá, onde poderiam vender os animais para reiniciar a vida. Entretanto, o cargueiro onde todos viajam acaba napralgando, devido a uma terrível tempestade. Pi consegue sobreviver em um bote salva-vidas, mas precisa dividir o pouco espaço disponível com uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre de bengala chamado Richard Parker. O longa pode ser conferido às 9 horas da noite deste sábado e domingo, e a classificação é de 12 anos. O longa pode ser conferido às 10 horas da noite deste sábado e domingo, e a classificação é de 12 anos.